Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! E se eu ligar, sei que ela vai atender, e quando ela diz colar que eu não tô mais com você. Ela vai brotar, vai chamar, as amiguinhas pra curtir e pra sentar. Ela vai brotar, e vai chamar, as amigas pra curtir e as amigas pra sentar. O nosso bom dia é Zika e nós vai patrocinar. O nosso bom dia é Zika e nós vai patrocinar. Vou pro Mandela sarra todas elas, porque minha mulher tá de carro comigo. Até ontem tava no perreco que vai me deixar sozinho. Tão inocente que mal sabe ela que tem uma amiga que é o perigo. Tão inocente que mal sabe ela que tem uma amiga que é o perigo. E se eu ligar, sei que ela vai atender, e quando ela diz colar que eu não tô mais com você. Ela vai brotar, vai chamar, as amiguinhas pra curtir e pra sentar. Ela vai brotar, e vai chamar, as amigas pra curtir e as amigas pra sentar. O nosso bom dia é Zika e nós vai patrocinar. O nosso bom dia é Zika e nós vai patrocinar. DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas. Tão inocente que mal sabe ela.